A CIDADE NO BRASIL Que o seu melhor drink seja associado a sua melhor dança Hoje não vou mais partir você Voltou de vez, de maravilha E o presente eu comece a continuar A fazer a minha vida Um programa de renda De Chita e Ló Um programa de renda De Chita e Ló Um programa de renda Hoje não vou mais partir você Voltou de vez, de maravilha Um presente eu comece a continuar A fazer a minha vida Um programa de renda Um programa de renda De Chita e Ló Um programa de renda De Chita e Ló 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 Música 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 Depende da hora e da cor Depende da hora, da hora, da cor e do cheiro Cada cor tem o seu cheiro Cada hora com a sua dor Quem não te suspeita ou não me pode ser Perdeça o medo e o medo é Minha alma pra patiar Minha alma pra patiar Minha alma pra patiar Minha alma pra patiar Te chamo com amor Meu carinho Meu vento liquidificado Meu vento por sabor Consecrado Semina peda Minha alma pra pati Semina peda Minha alma pra pati Minha alma pra pati Troca o dourado 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 Troca o dourado